Bom dia, muito obrigado pela invitação a representar o Fórum Econômico Mundial neste importante evento em Costa Rica. Nos últimos meses, a pandemia ha transformado o mundo. Não sabemos qual será o seu impacto a largo plazo. Há pouca visibilidade e muita incertidumbre. Mas há coisas que sabemos, o que podemos deduzir com certa claridade. O primeiro é que temos várias crises combinadas. Salud, economia, fiscal, sectorial. Esta crise é muito distinta das anteriores. Não somente por seu origem, seus efectos e sua gravidade. Mas também pela resposta dos governos e seu impacto social. No princípio, havia um temor de que a agenda de sustentabilidade se quedasse no segundo plano. E realmente foi um pouco assim. Mas passar esse primeiro momento, desde que se começaram a discutir os mecanismos de recuperação econômica, estamos vendo um impulso muito forte pela reconstrução verde. E isso é muito importante para um país como Costa Rica. O cambio que a pandemia ha provocado nos estilos de vida das pessoas nos fez reconectar com o essencial na vida. E darnos conta que um cambio abrupto e profundo em nossas vidas realmente pode ocorrer. Que não é algo que os cientistas dizem para assustar. Desgraciadamente, os riscos sistêmicos do nosso modelo de vida são reales e cada vez menos improbáveis. É fundamental utilizar este momento para reflexionar sobre a sociedade que queremos construir. O país que queremos ter em uma década requer que tomemos decisões audaciosas e responsáveis agora. Não podemos enfocar este desafio de uma maneira reducionista de suma zero, de trade-offs. Debemos acabar de uma vez por todas com a falacia da suposta inconsistência entre o crescimento econômico e sustentabilidade. E, atualmente, entre o crescimento econômico e cuidar da saúde das pessoas. O liderazgo que se espera de nós é ter a responsabilidade de incorporar todos os stakeholders em nossos processos de decisão. Construir uma sociedade mais inclusiva, mais sostenível e fazer a tarta crescer para todos. Mas quero dar um passo atrás e analisar a situação atual. Talvez o mais grave que temos neste momento é uma profunda restrição de confiança. Não só nas instituições que, desgraciadamente, já veniam perdendo desde há tempo. Mas agora também entre as pessoas, no comercio do bairro e em grande parte da economia local. Isso é um grande desafio para a retomada da economia. E, provavelmente, há algumas cicatrizes em uma sociedade que ainda são difíceis de predecir. O mundo já estava com vários pontos de tensão antes da pandemia. E a crise atual está acentuando muitas das tendências que já veíamos antes. A crise financeira de uma década atrás sacudiu a economia mundial e muitas pessoas quedaram desencantadas por a maneira como se manejou aquela crise. Para os problemas econômicos posteriores e por a percepção de que o modelo econômico capitalista liberal e a globalização funcionava para uns poucos, deixando a maioria atrás. Isso culminou com o Brexit e a eleição de líderes populistas em vários países. Sem ir mais longe, a eleição de um presidente dos Estados Unidos com uma nova visão do mundo, cambiou o país em favor do protecionismo. E está debilitando o sistema multilateral que, com tanto esforço, se construiu desde o final da Segunda Guerra. E tudo isso ocorre no mesmo momento em que China se tornou uma potência mais consciente da sua influência global, mais acertiva e mais decidida a exercer esse poder. Estamos em meio da recessão mais profunda da história de nossos países na época de paz. Estudios da FMI, do Banco Mundial e da OCDE mostram um impacto devastador em todo o mundo. Mas o impacto não é igual para todos os países, ou para todos os sectores da economia. É um pouco como estar em meio de uma tempestade no océano. Todos sentimos o impacto das olas. Mas alguns estão em transatlântico e outros nada. O impacto na sociedade e na economia, em todas as suas dimensões, governos e empresas, educação e trabalho, turismo e empreendimento, democracia e relação com a cidadania. É estrutural e terá um efeito de longo prazo. Estamos vivendo um divisor de águas no mundo, como lançaram os ataques às Torres Gemelas em 2001, ou a caída do Muro de Berlim em 89. Como será o mundo depois da pandemia? Em geral, como mencionei, há pouca visibilidade. Mas algumas coisas sabemos com certeza. Digitalização, endeudamento, maior endeudamento. Câmbios nas cadenas de valor, maior polarização política. Câmbios nos patrones de consumo. E também, muito importante, maiores expectativas dos cidadãos para os governos em todas as suas instâncias. A transição digital avançou uma década e três meses. Temos tenido um fast-forward e, de repente, estamos em um contexto que esperávamos para dentro de dez anos. Isto tem implicações estruturales para as empresas, mas também sobre a maneira como os governos atendem as necessidades dos cidadãos e como se relacionam com elas. Novas formas de participação cívica estão florescendo à medida que a tecnologia ajuda a unir as pessoas e uní-las em números cada vez mais significativos. Que lhes permite tomar acção direta, em alguns casos, em alguns países, para crescer na forma de desobediência civil. Ao mesmo tempo, em diferentes partes do mundo há uma multiplicação das formas de participação cívica, que foram iniciadas, de maneira muito bem-vinda, pelo próprio sistema político. Estamos falando de um conjunto de processos interactivos, como jurados cidadãos, presupostos participativos, referendos. Se trata de um processo amplo e muito complexo, que está produzindo uma delusão geral da jerarquia, à medida que essa digitalização reorganiza a lógica tradicional do poder na sociedade. E isso é o século XXI. Um novo século não começa ao princípio da conta para o ano novo, mas depois de um grande evento que sacude a humanidade, que transforma os valores e impõe uma nova maneira de viver. O século XXI não começou em 1901, mas em 1918, como final da primeira guerra. Naquele momento, houve a transformação geopolítica global, surgiu da Liga das Nacionais, do poder hegemônico dos Estados Unidos e dos países totalitários que conhecemos. Então, neste princípio de uma década, neste princípio do século XXI real, é fundamental ter o sentido de urgência que é necessário para reconstruir nosso modelo econômico, de uma maneira mais inclusiva e mais sostenível. Se não abordamos esses desafios que se veem acentuados agora pela pandemia, a crise social se vai intensificar, levando a uma maior polarização, a novas confrontações ainda mais intensas. Depende de todos nós que a tragédia humana e econômica não seja o único legado desta crise. Mas não se trata de começar de cedo, mas sim de começar melhor. O desafio não é menor. Temos que trabalhar em paralelo sobre muitos frentes. Tem que dar forma à recuperação econômica mundial e a uma nova trajetória de crescimento. Podemos. Rediseñar emprego para a economia de amanhã e capacitar nossos colaboradores e jovens. Restaurar nosso ecossistema através do ODS, Os Objetivos de Desenvolvimento Sostenível, e do Acordo de Paris. Revitalizar o sistema multilateral e promover uma cooperação internacional. Isso me parece muito importante. Ninguém vai resolver todos os desafios do século XXI. Também temos que aproveitar as novas tecnologias da 4ª revolução industrial, sobretudo as relacionadas com a digitalização, mas por benefício de toda a sociedade, e não de uns poucos. Como disse, não podemos perder de vista que estamos no princípio de uma nova década. E esta é uma década para entregar resultados. É uma década na qual temos que reparar nossas sociedades que estão heridas e um planeta que está enfermo. Em Costa Rica, como em todas as partes, na verdade, os governos e as instituições têm uma grande responsabilidade neste processo. Em nosso ranking de competitividade, Costa Rica está na posição 62 de 141 países. Em América Latina, está por delante do Brasil e o Perú, mais ou menos a par com Colômbia e Panamá, mas com uma grande oportunidade para alcançar o desempenho de Chile, por exemplo. Em turismo, vocês lideram a região, mas neste momento, isso requer uma reinvenção de toda a indústria. O país também poderia beneficiar de uma maior capacidade de inovação, colaboração internacional, dinamismo empresarial e empreendedor, um mercado de capital mais estruturado, uma maior abertura de mercado, e, não menos importante, um melhor desempenho na utilização dos recursos do setor público. Mas têm grandes activos sobre os que construir. O capital humano e ambiental de Costa Rica é formidável. Os três têm solidas instituições democráticas, um bom sistema educativo e uma excelente penetração de tecnologias digitais. Para que as instituições possam exercer o papel que os cidadãos esperam dela, a diferença está em um liderazgo consciente. Aqui quero contarles uma história de nossa última reunião de Davos. Este ano, dois professores de Oxford, Paul Collier e Colin Meyer, explicaram que, na visão tradicional, o jefe sabia o que se tinha que fazer, mas que os trabalhadores não queriam seguir o caminho iluminal. Esta concepção do mundo se baseia na ideia do homo econômico, que vemos na teoria econômica desde a época de Adam Smith e da sua mão invisível. Bem, então, desenvolvemos um sistema de sancionais e recompensas que, segundo Paul Collier, funciona bem como ratos de laboratório. Bem, então, nós temos sido capazes de construir um sistema de confiança, um sistema de motivação que é muito mais sofisticado, muito mais sofisticado que Paul e Zanahoria. Em natureza, só há um tipo de liderazgo, que é por a dominação. As pessoas, temos criado um outro sistema, baseado no respeito. Mas isso requer de nós um modelo de liderazgo que seja capaz de realmente canalizar a força criativa de nossos equipos para resolver os problemas das pessoas, problemas do planeta. Não é suficiente ter uma missão ambiciosa, mas muitas vezes vaga e ambígua. Nós precisamos de um propósito que seja respaldado por valores, por a cultura organizacional, por processos, métricas que guiam as decisões diárias e estratégicas da organização. Mas nós precisamos de um sistema em que o benefício sustentável a longo prazo pode ser a consequência de resolver problemas, de servir à sociedade. Mas nós precisamos de dar-nos prisa. Nos próximos dez anos, haverá uma transferência massiva do poder econômico e político na próxima geração de lei. Personalmente, isso me deixa muito optimista. Esses jovens têm muito mais compromisso social, ético, ambiental e cidadão que a geração anterior, que a nossa geração. E suas expectativas com respeito aos governos e organizações são muito diferentes e são mais diferentes. Bem, para concluir, neste momento em que estamos, de recuperação econômica, de um verdadeiro reset da sociedade, temos uma oportunidade que é única. Podemos desenvolver um modelo de governo que permite a nossas instituições estar ao mesmo nível que seus benchmarks globais. É a oportunidade de exercer um liderazgo de vanguardia em uma sociedade que é cada vez mais complexa e que exige um desempenho efetivo e inclusivo de nossas instituições. Muito obrigado. Música 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 Tchau, tchau